e futuro governador do estado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Boa noite, meu lugar ficou pelo atraso, mas nós começamos o dia hoje em Parra e Sai, depois fizemos o nosso encontro em Natividade, de lá fomos a Pociúncula, Itaperuna, São José de Ubar e daqui ainda vamos a Cartoso Moreira no dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês aqui em Moisés hoje, cumprimentar ao Paulo Sérgio, esse batalhador, que tem sofrido perseguições, injustiças muito grandes, mas, olha Paulo Sérgio, a árvore que mais dá frutos é também aquela que mais leva pedralhos. Se tocam pedras em você, como tocam em mim e outras pessoas, é porque nós temos valor. Ninguém vai tocar pedra numa árvore seca, que não tem folhas, que não tem frutos. Quero cumprimentar ao vereador Celso e cumprimentando ele, eu cumprimento a todos os vereadores e agradeço a presença de todos vocês, de todos os partidos aqui nessa reunião do BR, nessa nossa convenção, cumprimentar o deputado Feijó, a minha filha, a deputada Clarissa Garotinho, cumprimentar o Tatu. Tatu, eu estava vendo você falar, isso é Tatu. E você ficou assim, a cidade está entregue, as baratas. Eu estava pesquisando aqui e descobri que Tatu, além de formigas, é com baratas. Não é todo tipo de Tatu. Aqui diz que tem um tipo de Tatu que dá na Amazônia, é com baratas. Não, eu creio que no tempo certo, as coisas vão chegar aqui ao seu devido lugar, irmão Jesus. Todo mundo sabe que você ganhou a eleição. Todo mundo sabe a forma como as pessoas agiram aqui para tirar sua vitória. Mas, nós, seres humanos, temos o nosso tempo e às vezes queremos coisas ao nosso tempo. Mas Deus tem o tempo dele. E as coisas acontecem, devem acontecer, para o nosso bem, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Creio que Deus está te lapidando, te preparando, para que você seja o próximo primeiro dessa cidade. Quero cumprimentar o Paulo Jair, que foi aqui um dos organizadores dessa nossa caravana, junto com o Paulo Mejó, junto com o Cleiton. Onde é que está o Cleiton? Obrigado aí, Cleiton. Você, Cleiton, Jair, essa peregrinação toda que nós fizemos aqui, né? Obrigado a vocês aí pela organização, saiu tudo muito bem. Até aquele incidente, lamentável para nós, a morte do nosso companheiro Gasolina, lá de Itaúva, acabou fazendo com que nós pudéssemos cumprir a agenda. Porque se nós tivéssemos que ir hoje ainda em Itaúva, nós não conseguiríamos. Mas, como tudo tem o comando de Deus, perdemos hoje um grande amigo, ficamos tristes por isso. Mas, voltaremos numa outra oportunidade em Itaúva. Não queremos fazer a convenção com o sentimento no coração de perda que todos nós do Partido da República estamos com a passagem do nosso querido Gasolina.